Mas que ignorância, nem sempre culposa, porque ensinam o errado, ensinam que o ser verdadeiro cristão é aceitar todas as religiões, o ser verdadeiro cristão é dizer que todas as religiões são boas, isso é o que Jesus queria, esse era o projeto de Jesus, meu filho, como você coaduna esta ideia bocó que colocaram na sua cabeça com o fato histórico, irrefutável do martírio, todos os apóstolos morreram mártires, São João não morreu mártires porque Deus fez um milagre, mas colocaram ele no fogo, no óleo ardente e ele saiu de lá ileso, mas era para ser mártires também, milhares e milhares dos primeiros cristãos para não pegar, porque os cristãos, milhares de cristãos teriam sido salvos e não teriam sido entregues aos leões, crucificados e assados vivos se eles tivessem pego um punhadinho de incenso e jogado no fogareiro para adorar César, como é que você é cristão e você participa de cultos não cristãos? Se os cristãos estavam dispostos a morrer é porque eles sabiam que o que estava em jogo era a vida eterna e não me vem com essa conversa fiada de que o inferno está vazio, porque os primeiros cristãos que eram mais santos e mais sábios do que você estavam dispostos a derramar o sangue. São Policarpo, já velhinho, foi levado para o martírio, está lá na ata do martírio de São Policarpo e o oficial romano queria que ele negasse a Cristo e ele disse, eu sirvo a esse bom senhor há 80 anos e ele nunca me fez mal, por que eu faria isso com ele agora? Música Música